Então, meus amores, esses dias eu fiz uma fatia de maracujá e gostei muito do resultado e aí eu quero dividir aqui com vocês, tá bom? Simplesmente aqui eu tenho 200 gramas de porco de maracujá, sem água nenhuma, vou bater bastante e passar na peneira. Se a sua peneira for grossa, vai umas pontinhas, você deixa que é interessante. Eu vou bater e já volto. Porque mesmo passando pela peneira, ficou umas pontinhas do maracujá, não tem problema, nós vamos utilizar assim mesmo, tá bom? Aqui eu tenho duas caixas de creme de leite e uma caixa de leite condensada, a gente vai bater todos os três juntos. Quando estiver batendo lá, vamos agregar chocolate branco nobre derretido, tá bom? Fechou? Temperatura ambiente, temperatura ambiente, porque vai entrar um chocolate, por mais que o chocolate vai entrar quente aqui, é um chocolate que não pode derreter muito, vai ficar muito quente porque ele queima fácil, tá? Então, bati isso aqui. Eu já vou mostrar pra vocês aqui a textura do chocolate derretido, peraí. Bom, o chocolate que vamos estar usando é esse aqui, essa marca, tá? Eu amo. E vamos estar usando 150 gramas de chocolate branco. Vamos ralar ele, ralar não, picar ele bem pequenininho, microondas de 30 em 30 segundos, tá bom? Então, galerinha, pra fatia, eu fiz uma outra receita, porque aqui é pra pote. Então, pra pote, a gente pode ter ele mais molhadinho, mais cremoso, né? E já pra fatia, a gente quer ele mais firme, né? Então, a receita é outra. Eu já gravei a fatia, mais pra frente eu posto ela aqui, pra vocês, tá bom? E se a sua forma, o seu bol pra derreter aqui, sua vaseira pra derreter for de plástico, você não precisa picar tão pequenininho assim não, tá bom? É só cortar pedaços grandes mesmo em 30 segundos. Depois disso aqui, ele esquenta muito o vidro. 30 em 30 segundos. 30, misturei, mais 30, misturei e derreteu, a gente volta. Essa aqui é a textura dele, tá vendo? Aqui você pode esperar gelar e rechear um bolo, claro, fazendo barreira, um bolo gelado. Ou o próximo papo. É, gente, começando lá a fazer a doce, ela fica pedindo. Ou a gente pode fazer o próximo passo que eu vou fazer agora. Vou esperar ele gelar um pouquinho e volto pro próximo processo, tá bom? Então, galerinha, como eu gosto dele um pouco mais ácido, eu coloquei mais um pouquinho de suco concentrado que eu tinha em casa e misturei. Mas se você não tiver o suco concentrado, pega lá mais, sei lá, meio maracujá, nem precisa bater, passa na peneira só pra te dar mais acidez. Vai depender de cada gosto mesmo, do gosto mesmo, tá bom? Aqui eu tenho um chantilly que eu já coloquei na manga de confeitar, pra gente poder finalizar o nosso. Que eu vou finalizar com chantilly, pra ficar suave. E esse restante aqui eu peguei três colheres bem cheias, eu coloquei no nosso recheio, vai ficar assim bonitão. Lembrando que por ir chocolate e ser ácido, ele vai ficar mais firme depois do bolo gelado, tá bom? E a montagem é o seguinte, eu sempre corto esse pote ali, tem o fundo de um tamanho e a parte de cima de outro tamanho, né? Então eu corto os dois ao meio e depois, na hora da montagem, eu faço o seguinte. O pote que eu coloquei, o fundo, como esse que eu tô mostrando agora, quando for pra fazer a parte de cima, eu coloco a tampa do outro parte de cima. Eu não sei se vocês conseguirem entender, pra cada pote ter um fundo e uma tampa, vocês têm que fazer essa... mas enfim, gente, cada um com o seu jeito. Eu acho que tem vários vídeos no pote meu aqui no canal, são mais de 50, então vocês conseguem ver, entender, tem vídeo que eu falo com mais calma, com mais clareza, tá? Então se você não entendeu esse vídeo, vê outro vídeo. Eu não vou ficar explicando muito nesse vídeo, porque já tem. E porque eu sei que tem pessoas que pegam meu recheio e usam com a massa que ela tem costume, que não tem nada errado nisso, tá bom? A montagem, eu sempre mostro aqui no canal. Eu pego um pouquinho do recheio, da cobertura e coloco no fundo. Isso é questão de gosto, eu gosto. Porque quando você começa com a massa, fica aquele vazio, não muito legal. Então eu gosto de começar assim, tá bom? Feito isso, a gente vai colocar então as nossas massinhas. Mas acho que esse processo aqui, eu não preciso ficar mais mostrando pra vocês. Isso aqui é só, eu passo ali no fundinho, faço no lateral, faço no fundo um pouco, pressiono o bico no fundo do pote, pra não ficar muito grosso, tá? O legal é você fazer essa montagem, de um sem começar com nada no fundo, sem recheio, sem nada, sem chatelir. E o outro ponto, você vai ver que fica muito mais bonito quando você começa colocando alguma coisinha no fundo, que seja cobertura ou que seja recheio, certo? Agora, vamos separar então, pegar o nosso kit da nossa massa. E aí, gente, é uma coisa minha. Pra eu não me perder, eu pego todos os potes do fundo, e coloco a parte do fundo, pra eu memorizar, do fundo, a parte do fundo da assadeira, tá? Depois, na parte da frente, eu vou usar todas as bandinhas, bandinhas, ai, gente, todas as tampinhas, as tampinhas que eu cortei a massa, certo? Porque aí, eu vou colocar calda, recheio, e aí, na hora que eu for terminar de montar, eu já sei que os do fundo, eu coloquei o fundo. Então, eu vou colocar, da parte maior que eu cortei ao meio, eu vou colocar a tampa. E os da frente, que eu coloquei a tampa, eu vou colocar o fundo. Vocês conseguiram entender, né? E aí, molhar. A calda que eu uso, ela tá aqui no canal, é uma calda que eu uso há muito, muito tempo, nunca tive problema. Tem gente que não usa porque fica cara, tem gente que não usa porque fala que fica enjoativo, a minha não fica enjoativa, tá? Inclusive, aqui no canal, eu tenho um vídeo dela, o que eu posso reforçar pra vocês, é que na medida do canal, tá com 500 ml pra uma caixa. Pode colocar 600 de água, tá bom? Água filtrada. E aí, é assim, eu preparo, quando eu tenho, assim, dois tipos de bolo de poste pra fazer, eu preparo a calda, a receita toda. Mas, às vezes, eu quero molhar um bolinho de 15, eu pego um molhinho de condensado, que tá na geladeira, uma caixa lá aberta, que eu uso, e faço só o potinho mesmo, que é aquele potinho de queijo que eu tô usando aí, pra molhar o bolo, tá? Eu só faço a receita que tá no canal toda, quando eu tenho mais de dois sabores de bolo pra fazer, ou mais de dois bolos pra fazer, aí eu até penso se eu faço ou não, tá certo? E aí eu coloquei o recheio. Dá pra vocês verem que ele tá um pouco líquido, cremoso, cremoso. Mas aí, depois que ele for pra geladeira descansar, ele vai ficar incrível. Infelizmente, gente, eu não vou ter como mostrar a textura dele lá no final, mas eu quero que vocês já consigam imaginar que fica incrível, né? Eu tô mostrando aí o que eu acabei de falar. que já que na parte de trás eu coloquei o fundo, agora eu vou colocar a tampinha. E na parte da frente, que eu coloquei tampinha, eu vou colocar fundo. Assim fica balanceado, tá bom? O que eu tava falando mesmo? Infelizmente, ou felizmente, né? Eu não consegui degustar, porque eu vendi rápido esses sabores. Eu fiz à noite, e fiquei pensando se eu colocar pra vender ou não. Aí eu coloquei, e acabou que no dia seguinte, já não tinha, né? Eu vendi na noite, e vendi no outro dia. E aquele negócio de ficar, depois eu como, depois eu como, e aí, não comi. Acabou. Agora, galerinha, molhar com a nossa calda. Gente, eu tô ultimamente tendo a morada de colocar receitas de bolo no pote, por conta da correria das minhas vendas, tá? Eu quero que, deixar aqui claro, pra algumas de vocês, que seguem o canal, e que gostam do canal, é que eu não sou uma YouTube, que eu compro material, e gravo pra vocês. Não. Eu sou uma doceira, que eu faço pra ganhar o meu dinheiro, e aproveito e gravo pra vocês. Então, eu não tenho assim, ah, eu vou no mercado, compro material, pra gravar vídeo. Não, gente. Porque se eu fizer isso, eu fico sem meu dinheirinho. e meu dinheirinho não é suado. Como o de vocês também, entendeu? Então, é isso. Aí, na hora da decoração, eu quero que vocês fiquem à vontade pra pensar na decoração bem legal. Se for um pote, que te dê, tem uma altura legal, aí trabalha todo o bico. Eu resolvi fazer esse modelinho, que eu gostei mais. Aqui, peguei um bico pitanga, né, e fiz todo esse trabalhinho. Depois eu peguei um pouquinho do nosso mousse, do nosso recheio, e coloquei no meio. E aí, depois, eu vim com a colher, fazendo, arrumando, e depois eu peguei e puxei ele pra dentro, fazendo tipo um modelinho, mesclando, que ficou bem bonitinho. Talvez no vídeo, vocês não consigam ver, mas ficou bem fofinho depois de todos pronto, tá? Mas fica aí que você vai ver. Se tá gostando do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal. Eu tô com uma voz um pouco cansada, nesse momento que eu tô gravando o áudio pra vocês, que eu tô gravando o terceiro, o quarto, o quarto já. E ainda, né, gente, gritando com criança, não, não briga, não pula, não faz isso. Então, eu quero pedir desculpa a vocês se a voz não estiver muito legal aí, tá certo? Então tá, gente, é esse modelinho, aí no meio eu vou colocar um pouco de chocolate branco picado, que eu piquei na faca. Esse aqui é o resultado dos nove, porém agora eu vou terminar de montar o restante e volto pra falar pra vocês o rendimento total, tá certo? E aqui tá, rendimento total 15 unidades e fiz outros modelinhos. Lembrando que rendimento só foi possível porque a cobertura foi chantininho, tá bom? Aproveitar, se inscrever no canal, deixar o like de vocês, me seguir no Instagram e é isso, gente. Sucesso pra vocês hoje, amanhã e sempre. E outra coisa é não deixar de conferir esses vídeos que eu já tenho por aqui, tá bom? Beijos!